Dia 2 de março No Night Café Gravação do clipe Colada em mim Do cantor César Valentim Uma cerveja é boa e duas também é Hoje é sexta-feira, não vou parar de pé Você não pode ficar de fora Venha e participe do clipe você também Continuando com os amigos, chegando na balada Dançando a noite inteira, paquerando a mulherada Será uma noite imperdível Dia 2 de março A partir das 20 horas No Night Café Entrada Franca Clipe Colada em mim Com César Valentim Dança assim, 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 assim Dança numa rocha meia que colada em mim